Música Reconhecida a situação de emergência nos municípios de São Sebastião do Passé, na Bahia, por causa das intensas chuvas, de Januária, Juvenilha e São João da Ponte, em Minas Gerais, devido a estiagem, e nos municípios de Arambaré e Barra do Ribeiro, na Bahia, por causa das enxurradas. A portaria que reconhece a situação de emergência nos municípios foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. O reconhecimento é necessário para que os municípios recebam ajuda do governo federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados aos municípios por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil, criado em 2011, com o objetivo de dar mais agilidade e transparência ao processo. A adesão ao cartão é de responsabilidade das prefeituras. De Brasília, Luana Karen.